E mais uma vez o Furacão volta a Belo Horizonte, onde enfrenta a equipe do Cruzeiro. Depois de 17 finalizações no jogo contra o Internacional, a vontade é de cada vez mais tentar o gol. A expectativa é boa, né? Tendo em vista que a gente vem produzindo, vem numa ascensão em termos de produtividade, em termos de performance. Acima de tudo a gente sabe da importância e a necessidade do resultado, mas o nosso primeiro propósito é que possamos melhorar cada jogo. Então a gente está confiante que possa fazer um jogo melhor ainda contra o Cruzeiro do que fez nas partidas anteriores. Pouco tempo para descansar, né? Um jogo atrás do outro, mas acho que a nossa equipe vem vivendo uma crescente nesses dois jogos que nós disputamos aí diante do Cruzeiro primeiro. No meu ponto de vista a gente fez um bom jogo, lógico que faltam algumas coisas, mas eu acho que diante do Inter o resultado foi injusto, a gente merecia a vitória. Então a gente está crescendo e a gente vai procurar fazer um bom jogo lá contra o Cruzeiro para buscar essa vitória que para nós só nos interessa a vitória nesse momento, para sair dessa situação difícil. E agora os jogadores saem aqui de Curitiba, vão fazer conexão no Rio de Janeiro e aí sim partem para BH. Por lá enfrentam o Cruzeiro em busca de uma vitória fora de casa. E em Belo Horizonte o Furacão ainda fez mais um treinamento para a preparação para o jogo contra o Cruzeiro.